Eu vou ensinar como é que se faz a mudança da linha na galoneira Elna aqui. Eu sempre corto a linha e já coloco a linha dentro do plástico para proteger de poeira. Como vocês podem ver, é uma linha. Eu dou um nozinho e dou um picotinho aqui para não ficar tão grande. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu sempre uso essa tesoura aqui para cortar e uso essa pinça aqui para ajudar a colocar a linha na agulha. Essa galoneira tem três agulhas, então você tem como colocar ela mais larga, colocar ela mais para o lado esquerdo ou então colocar ela na direita. Você vem puxando a linha e ela vai descendo. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Eu vou ensinar como é que se faz a mudança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.